Cara, é o Bel Braga, né cara? Não precisa de muita explicação, né? Brabo demais, é um momento porque ali, né cara? Quando você entra no futebol e esse momento é sagrado no futebol, né? Sim. É um lugar sagrado ali, o vestiário, né? É um lugar de... Assim, eu procuro fazer bem na miudinha, não atrapalhar nenhum processo deles porque eu sei que ali eles estão focados 100% no que eles têm que fazer, no trabalho deles e a gente é contratado pra fotografar isso e não atrapalhar, sabe? E essa foto aí, cara, é um pouco de sorte também porque ele calhou certinho de ficar na luz do cara, né? Olhando pra cima, eu falei, pô, foquei, eu falei, cara, vou fazer uma foto boa do professor e foi no jogo, cara, do filho dele, né? Pesado. Então assim, era um momento... É emblemático, tem uma história por trás da foto, né? Sim, sim. Conta bastante história essa foto, cara. Eu gosto pra caramba e é um dos caras que eu tive o maior prazer de trabalhar e conhecer, né, cara? Imagina. Dentro do futebol, no Brasil, no mundo, né? Um dos caras muito respeitados, muito renomados. Foda. E a gente tá pra isso, né, cara? Pra fazer uns momentos que as pessoas não têm acesso. Cara, eu lembro, só te cortando, teve uma vez que eu tava conversando com o Pedro Martins, eu não sei se a gente tava em Salvador, nas Olimpíadas, ou tava no Rio, na Paralimpíada, e a gente tava conversando sobre o trabalho, a importância do trabalho do fotógrafo da seleção na época, que a gente tava... Porra, mas tem noção? O cara, será que ele tem a noção que ele tá ali tendo uma oportunidade de contar a história de uma maneira que ninguém mais tem, entendeu? Você, no Fluminense, é a mesma coisa. Essa foto, por exemplo, resume a isso. É uma oportunidade que nenhum outro fotógrafo teria de fazer isso. E isso que eu também queria te perguntar, porque eu tive uma oportunidade de fotografar o São Paulo na Taça BH Sub-17, foram todos os jogos, eu fiquei na mesma pegada dentro de vestiário, e eu me senti muito desconfortável, assim, sabe? Como se eu fosse um intruso no meio deles e tentando fazer o mínimo de barulho possível e tal, mas creio também pela falta de intimidade. Você que cria ali uma certa intimidade, um laço dentro do clube, como que é isso pra você... Você tem essa preocupação também de, às vezes, não atrapalhar, do barulho da câmera não atrapalhar, sabe? De você agachar ali, colocar a câmera, o cara presta atenção na sua câmera. Como é que é isso aí, mano? É, cara, a intenção é só somar, nunca atrapalhar. Sim. Então, se você ver que é um momento que não é pra fazer, não faça. Sabe? Se é um momento que não é pra você entrar no vestiário, não entre. É o momento deles ali, é o lugar sagrado deles. É igual quando a gente abre o computador no nosso programa de edição. Ninguém vem cá dar pitaco, né? Ninguém vem a atrapalhar. É esse momento. Só que a gente tem que registrar esses momentos, né? Sim, cara. E a gente vai, assim, sem atrapalhar, dá. Os caras entendem, né? Com o tempo, eles entendem a sua função no clube. Sim. Entendem o que você pode fazer. E se você tiver, né, essa barreira, assim, de... Não vou atrapalhar, não é hora de conversar, não é hora de mostrar foto agora. Vai sair tudo bem, sabe? E eles têm noção também que caso aconteça alguma coisa que você registrar, algo que seja negativo, você também não vai sair divulgando de qualquer forma, né? Não, lógico, lógico. Isso aí é... A gente tá lá pra somar com o clube, pra... A gente é contratado... Eu sou contratado do clube. Eu não vou, de maneira alguma, postar alguma coisa ou abrir alguma foto que não ache a imagem do clube, sabe? É, massa que eles têm essa consciência, né? Sim, eles sabem disso. Sim, a gente é sempre solícito, cara. O que precisar... Às vezes o cara fala, pô, eu queria uma foto chutando a bola dessa forma, a gente tenta fazer e tenta mandar pro cara e não tem problema nenhum. A gente tem o Flick, mas também eles entram em contato, a gente manda a foto. Só que eu procuro fazer o que eu tenho que fazer, focado no que eu tenho que fazer, mas sem atrapalhar. Sim, tá certo. Sem atrapalhar eles, principalmente, cara, sem conversa, sabe? Não tem... Porque eu não vou poder passar nada positivo pro cara pra jogar. Então, cara, não tenho que conversar com o cara num momento desse. Então, eu fico... Claro que tem um ou outro que, pô, você tira a foto e o cara quer ver a foto na hora. Aí você tem, não, depois eu te mando, depois eu te mando, não sei o quê. Pra também você se blindar também contra o eu, porque às vezes é... Não é na maldade, o cara quer ver a foto e tal, só que é esse momento, cara. Não é a hora, né, velho? Não é isso. Depois do jogo eu vou te mandar essa foto, você vai ter essa foto. E, cara, eu acho que eu me dou bem, assim, cara. Eu procuro não interferir em nada, não atrapalhar. Vou lá, faço mil. Isso é porque realmente é um momento muito deles, né? É o local deles ali de trabalho. Então, eu tento não... Não me... Interferir muito ali. Não interferir em nada, é. Tá certo.